Quando o cara bota a mão empatando, está acontecendo uma coisa, então ele vai na liberdade do braço que eu estou soltando. Vou fazer devagar e depois rápido na outra. Entre o pé, fiz o giro, e quando eu estiver chegando aqui, ele vai estar com a mão empatando. Eu vou passar direto, olha como eu já estou empurrando o braço dele para o lado. Ele vai aqui, eu nem preciso tocar pegada não, eu fecho cruzado mesmo para não soltar essa mão. Agora eu vou lá, deixa. É bom que ele vai querer deixar o braço paralelo. Então se vocês não soltarem a mão, vocês levam o braço dele para o cruzado, que é a melhor posição que você quer.